Música Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais. A gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás para aproximar cada vez mais você, telespectador, do TCM, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, falando sobre a economia, fiscalização, o que está acontecendo em cada município. E é importante que você participe, que você acesse as nossas redes sociais e também assista aqui pela sua TV Assembleia. E hoje nós vamos conversar com o Procurador-Geral de Contas do Ministério Público de Contas junto ao TCM, José Gustavo Ataíde. Procurador, é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa TCM Notícias. Olá, Luiz. Prazer é todo meu, agradeço pelo espaço. Uma saudação também às pessoas que assistem a esse programa. Procurador, nós estamos vivendo esse momento conturbado no mundo inteiro, no país, em Goiás, nos municípios. O que o Ministério Público de Contas está trabalhando para que seja amenizada esta crise junto às prefeituras e câmaras municipais? Olha, Luiz, desde março, assim que foi reconhecida a situação de emergência do país, no Estado de Goiás, nós temos trabalhado incessantemente no sentido de fazer com que os municípios, orientar os gestores para que os recursos públicos sejam aplicados da forma adequada. Claro que a crise, a crise principal, a crise sanitária, a crise da saúde, mas as medidas de contenção dessa crise, as medidas de distanciamento social, acarretaram, obviamente, a crise econômica. E a crise econômica iria impactar, mais cedo ou mais tarde, em maior ou em menor grau, nas finanças dos municípios. Então, o impacto tem sido grande. Então, nos cenários de escassez, é necessário que as prioridades sejam melhor atendidas. Então, são várias recomendações, atuamos juntamente com o Tribunal de Contas, o conselheiro Joaquim tem sido um parceiro nosso, né? Tão logo veio a situação de pandemia, nós emitimos uma recomendação aos municípios, essa recomendação foi acolhida pelo plenário do tribunal, orientando que as áreas da saúde e educação sejam tidas como prioridade, para que gastos, eventualmente, sejam revistos, alguns investimentos sejam revistos, gastos com shows, com publicidade, sejam revistos. E isso tem, também, os nossos colegas procuradores, que têm atuado na área de execução, cada responsável por seus municípios, têm atentado para isso. Então, é uma série de medidas, atuamos também, juntamente com as secretarias do tribunal, secretarias de licitações e contratos, tem feito, também as secretarias de fiscalização de obras e serviços de engenharia, tem feito o trabalho de acompanhamento diário dos atos dos gestores, dos editais. Então, todos esses gastos têm sido analisados com muito cuidado, para que sejam evitados desvios e que os recursos públicos sejam bem aplicados. O senhor tem sentido isso junto aos municípios? que há essa preocupação, também, dos prefeitos, dos gestores, que nós estamos vivendo um momento diferente, e que é preciso valorizar, cada vez mais, o recurso do cidadão? O que nós temos acompanhado é que os prefeitos, eles ficam no dilema, com aquele dilema, de um lado, a saúde, e, de outro lado, a economia. A pressão tem sido muito grande para que as atividades sejam reabertas, retomadas, e, na verdade, é difícil ter um lockdown a longo prazo. Então, assim como ocorreu na Europa, e o Brasil tem, aqui, o vírus chegou depois, na América, chegou primeiro na Ásia, depois na Europa, o que tem sido feito no continente europeu tem se refletido aqui no Brasil. Então, à medida que a economia foi sendo retomada, as atividades foram sendo retomadas na Europa, com a redução dos casos, a gente viu que isso foi, isso ocorreu aqui no Brasil também. Mas é importante que se diga que cada realidade é uma, são 246 realidades diferentes. Então, sempre a orientação é dada no sentido de que seja observada a realidade local. Então, o que nós temos observado é que os prefeitos têm, sim, se preocupado com a questão da saúde das pessoas, têm investido em, apesar da escassez de recursos, têm investido em materiais de proteção. Então, a atividade econômica foi quase que toda retomada nas últimas semanas, na grande maioria dos municípios. E o que se espera é que não haja aqui no Brasil essa segunda onda que está havendo na Europa. A grande preocupação agora da ciência, dos cientistas, é essa. Procurador, só um minuto, nós vamos colocar agora a reportagem da votação da primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios. Acompanhe. Em sessão conduzida pelo vice-presidente e conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 90 processos da pauta 148 na tarde de terça-feira, 20 de outubro. Participaram da sessão remota os conselheiros Francisco, José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados balancetes, admissões, pensões e aposentadorias em municípios como Anápolis, Cidade Ocidental, Formoso, Hidrolândia, Jesúpolis, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Quem quiser rever a sessão, é só acessar o canal do YouTube. Acompanhe também as redes sociais e o programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Se isso demanda do Ministério Público de Contas uma atenção maior, como o senhor disse, infelizmente na Europa e também nos Estados Unidos, nós estamos observando esta segunda onda da Covid-19. E a gente tem, infelizmente, os municípios goianos sofrendo muito com falta de recurso, com assistência, porque é um Estado grande e muitos municípios são deficitários financeiramente. Essa é uma preocupação grande do Ministério Público de Contas? É uma grande preocupação. Eu trago aqui um exemplo de uma iniciativa que está ocorrendo aqui, ocorreu aqui em Goiás, e ela tende a ser permanente. É o GAEP. Já foi, inclusive, divulgado esse trabalho no site do Tribunal de Contas. É um grupo de articulação para tentar amenizar os efeitos da pandemia na educação. Então, aquela discussão, quando que as aulas serão, as aulas presenciais serão retomadas? Então, isso tudo impacta na tomada de decisão. De um lado, de um lado, a necessidade do aluno, a necessidade de ele conviver com os colegas, dele socializar, não ficar esse período todo só em casa, mas, de outro lado, também a questão da saúde do profissional, a saúde dos familiares, dos alunos. Então, essa notícia da segunda onda trouxe essa preocupação, mas é importante que você tenha a noção também de que será que é possível se aguardar uma vacina para que, só depois da imunização, as aulas presenciais sejam retomadas? não somos nós que temos resposta para essa pergunta. Isso tem que ser analisado no âmbito de cada município, cada município é uma realidade, tem que ser ouvida a comunidade de professores, tem que ser ouvida a comunidade dos alunos, os pais têm que ser ouvidos, ouvida a autoridade sanitária, o secretário de saúde do município, é uma decisão difícil de ser tomada, isso impacta diretamente nessa decisão. E mesmo que a gente, nós temos acompanhado aí o Tribunal de Contas dos municípios, essa atuação dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores também, produzindo lives, fazendo debates por videoconferência, participando de movimentos, como o senhor disse, da educação, na saúde também, mesmo porque os municípios, infelizmente, eles carecem de técnicos, né, e nesse momento de pandemia, nesse momento onde o orçamento é curto, nesse momento onde tem que se aplicar os recursos no melhor local possível, é um problema também a falta de técnico nesses municípios, procurador? É uma questão estrutural, né, quanto menor os municípios, mais a dificuldade, nós temos orientado, solicitado os prefeitos ao longo desses vários anos, que criam os cargos, que realizem concursos, mas a gente sabe da dificuldade. Então, nós temos aqui uma série de medidas, de orientações que estão sendo promovidas, para que os prefeitos sejam alertados para determinadas situações. As orientações, elas assumem várias formas, elas podem se dar por meio de recomendações, conforme eu disse, essa aqui a gente assinou junto com o presidente do Tribunal de Contas, representações que o Ministério Público oferta, os colegas procuradores estão atentos ao que ocorre no âmbito dos municípios, oferecem representações para que essas falhas detectadas possam ser corrigidas a tempo. Temos audiências com prefeitos, com vereadores, esse meio pelo qual nós estamos conversando agora tem nos facilitado muito, eu já recebi vereadores da minha casa e ele da casa dele. Essa semana nós tivemos uma reunião, dois colegas, estive com o colega Henrique, conversando com o prefeito e dois secretários, cada um na sua casa, o prefeito não ser deslocado do município até a capital para essa conversa, essa audiência. Matérias nos sites também, é importante que os municípios visitem os sites do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, todos os órgãos de controle, tem muitas matérias orientativas importantes, enviamos ofícios aos gestores também quando detectamos algumas falhas. Nas contas, no parecer, o Tribunal de Mente e o parecer breve nas contas, tem lá vários alertas, várias orientações, então, sim, uma orientação ocorre muita, tem muita orientação aos gestores, os canais de diálogo estão todos funcionando normalmente, qualquer audiência que quiser ser solicitada ao Ministério Público de Contas, estaremos lá, todos os procuradores, com a mesma disposição de sempre para atender. hoje, conforme eu disse, às vezes é até mais fácil uma reunião hoje do que era no período pré-pandemia, não é necessário gasto de recurso público para o deslocamento. Essa é uma parte, se a gente pode dizer assim, uma parte boa desse processo todo que o mundo está enfrentando, é a questão da comunicação, o senhor está aí trabalhando e nós estamos aqui também e ao mesmo tempo falando, debatendo, discutindo, tirando dúvidas, passando orientações para os gestores, o programa nosso TCM Notícias tem essa função também de entrevistar os conselheiros, procuradores e auditores, levar até a sociedade, levar até o cidadão, aquele que nos acompanha sempre aqui na TV Assembleia e também nas redes sociais, informações, porque isso é básico. Há uma preocupação grande do Ministério Público de Contas, principalmente agora nesse período de eleição, procurador? Qual a atenção redobrada da procuradoria nesse momento? Nesse momento, realmente, é necessário que o cidadão esteja atento, é necessário que o promotor de justiça esteja atento para que não haja abuso do poder econômico que possa desequilibrar a disputa eleitoral. O tribunal dispõe do seu portal do cidadão. Assim que foi publicada a lei de acesso à informação, nós representamos para que o tribunal orientasse os municípios a criarem os seus sites. Estamos fazendo a avaliação dos sites dos municípios. Representamos recentemente para que o tribunal fiscalizasse as OESs, detectamos problemas na transparência das OESs, temos tido, infelizmente, escândalos de corrupção no país por meio dessas OESs, então é necessário que haja transparência. E é por meio da transparência que o cidadão vai acompanhar a regularidade dos gastos. Por meio da transparência que os envolvidos na eleição, os adversários de quem está pleiteando, eventualmente, uma reeleição ou apoiando um candidato, vão fiscalizar efetivamente se esses recursos públicos estão sendo utilizados adequadamente e não estão sendo utilizados de forma a beneficiar aquele que detém o poder econômico. Um instante, procurador, nós vamos colocar agora uma reportagem sobre a votação do pleno que aconteceu essa semana no TCM. Numa sessão com apenas uma sustentação oral pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 40 processos na tarde de quarta-feira, 21 de outubro. Foram julgados processos das pautas 144 e 149. O presidente do Tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão que contou também com as presenças dos conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Nilo Rezende e Sérgio Cardoso. Dos conselheiros substitutos, Flávio Luna, Maurício Azevedo, Vasco Cícero Jambo e Irani Júnior. E do procurador-geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. O advogado Mário Joaquim Neto fez uso da palavra durante o julgamento do processo de Acreúna. Confira o resultado no site do Tribunal. Mais informações nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Como nesse momento de pandemia há dificuldade de percorrer as cidades presencialmente, o trabalho do Ministério Público de Contas é a avaliação, como o senhor disse, daquilo que é obrigação do Poder Público Municipal divulgar nos sites, divulgar as informações daquilo que que os gestores estão fazendo, vocês fazem esse acompanhamento constantemente nos sites, em todo tipo de informação que os prefeitos e vereadores necessitam apresentar para a sociedade? Exatamente. Hoje, a tecnologia nos possibilitou isso. Hoje, o olhar em relação à realidade do município é todo feito por meio dos sites dos municípios. Sempre que se constata algum problema, alguma deficiência, e a lei que regulou a situação da COVID, ela exigiu que fosse criado no site do município um espaço específico para os gastos com a COVID. Então, a primeira atenção que a gente teve foi isso, foi essa, olhar os sites para verificar se estava sendo criado, se foi criado esse espaço. Foi a primeira medida nossa. e a partir daí a gente fiscaliza rotineiramente os sites dos municípios para a partir dessa visão, desse espaço, desse olhar, a gente tem noção da realidade e possa constatar eventuais problemas que possam ocorrer. É porque é uma situação complicada, né? Além da gente estar aí convivendo com a COVID-19, nós temos eleições municipais esse ano, quer dizer, substituição possivelmente de prefeitos e vereadores e essas serão, essas contas serão julgadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, avaliada pelo Ministério Público de Contas a partir do próximo ano, né? Dessas gestões que estão ou permanecendo ou trocando os seus administradores. Exatamente. Essas contas de 2020, elas eu diria que serão contas atípicas, né? Em período de pandemia, escolas fechadas, então, análise vai ter que levar tudo isso em consideração. Importante também aproveitar a oportunidade, Luiz, você falou em final de mandato, é importante que o gestor que está saindo e depois definido o eleito, se houver mudança no comando, se não for haver reeleição, é importante que se atente para as medidas de transição de mandato. A nossa Constituição do Estado prevê isso, o Tribunal dispõe sobre isso, tem uma resolução do Tribunal que trata disso, o Ministério Público do Estado está atento a isso, o Centro de Apoio Operacional do Patrimônio Público expediu recomendação a todos os promotores de justiça para que se atentem a isso, essa matéria será divulgada no nosso site, então a transição de mandato é importante para que aquele que entre saiba a realidade do município, é importante isso e a gente estar atento a isso e essa matéria constitui pontos de controle nas contas. Acompanhe com a gente, procurador, a votação que teve e a apreciação de processos na segunda Câmara do Tribunal de Contas. Vamos lá. Em sessão remota que aconteceu na tarde de quarta-feira 21 de outubro com transmissão pela internet, a segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou e aprovou 60 processos da pauta 151. Foram apreciados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Nílio Rezende. Participaram os conselheiros Valcino Obrasi, Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Irani de Carvalho Júnior e o Procurador de Contas Régios Gonçalves Leite. A sessão pode ser revista a qualquer momento pelo canal do YouTube. Saiba sobre o trabalho dos conselheiros, procuradores e auditores nas redes sociais e no programa TCM Notícias. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Procurador, nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias dessa semana, agradecendo o senhor pela participação, pelas orientações, pelo contato que pode ser feito sempre entre a população e também os gestores, junto ao Ministério Público de Contas e também ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. A gente está deixando aqui para você, telespectador, os canais de contato para que você dê a sua sugestão, faça a sua reclamação, acompanhe passo a passo a atividade do prefeito e do vereador, porque eles administram recursos que são seus, são recursos nossos, por isso é importante acompanhar. Procurador, muito obrigado, senhor, pela participação aqui no nosso programa TCM Notícias. Luiz, eu que agradeço pelo espaço, espaço privilegiado, sei que tem audiência muito grande e a gente aguarda realmente o contato do gestor, o contato do cidadão para que haja essa troca e a gente possa conhecer melhor a realidade e trabalhar melhor em prol do cidadão goiano. Muito obrigado. Muito obrigado, procurador. Olha, e você, fique ligado aí na sua programação da TV Assembleia, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa TCM Notícias e entre sempre nas nossas redes sociais, estamos lá trabalhando para você, telespectador. É muito bom estar aqui apresentando o que o TCM de Goiás faz. Na próxima semana nós estaremos de volta com mais um TCM Notícias. Um abraço e até lá. Até lá.